Na tarde de domingo, dia 17 de dezembro, foi realizada a grande final da segunda Copa Futebol de Campo, edição 2023, pela categoria livre. O confronto ficou entre as equipes Napoli Futebol Clube e Juventus. Um jogo bem disputado, muitos lances de tirar o fôlego de quem estava prestigiando o evento. No final, a equipe Napoli se consagrou campeã com um resultado de 1x0, gol marcado pelo jogador Daniel Silva. O nosso elenco vinha muito bem, vinha muito forte. Voltando ao jogo, o time do Badu, a gente era uma equipe muito forte, a gente conseguiu reverter o placar. Como hoje foi diferente, a gente já não conseguiu reverter esse placar por conta de uma bola aérea, a gente tomou o gol de cabeça no primeiro tempo ainda. E hoje a gente não conseguiu ser feliz como foi nos outros jogos. Mas, tipo assim, é só agradecer e faltou a última bola, a última finalização, né? A gente capricha mais, mas a outra equipe está de parabéns. Começou o time com muita humildade, com muita raça, muita união. A gente veio lá no comecinho, empatamos o primeiro jogo, depois perdemos um jogo de 4x1. Aí nós não baixamos a cabeça não de lá para cá, a gente ergueu a cabeça e fomos acertando o que faltava acertar. Foi um belo de um campeonato, principalmente para a gente. Muita gente não acreditava nesse time, mas o que bastava era nós acreditar. E o título veio. Bom, o gol da vitória foi de um passe seu, como que você se sente? Rapaz, eu falei assim, vou bater fechado no goleiro, vou tentar bater fechado. E aí fui infeliz no meu cruzamento e o nosso meio de campo, o Daniel, conseguiu fazer o gol. E aí foi só segurar o jogo e jogarmos, graças a Deus, com muita raça, com muita humildade e fomos campeões.